Segredos do seu exame de sangue, 7 indicadores de inflamação e baixa imunidade, ou seja, que mostram que você está na direção errada. HDL, colesterol bom abaixo de 60 e homocisteína acima de 7, são indicadores que tua casa não está sendo bem nutrida, está faltando nutriente. Você está faltando com pecinhas, precisa aplicar o ciclo correto. HDL, triglicérides, você vai olhar no seu exame, se estiver acima de 100, isso já mostra que você está exagerando em massas, pães, açúcar, e isso vai te envelhecer antes do tempo, vai baixar sua imunidade, vai deixar sua pele feia e vai fazer com que você desenvolva o que? Candidíase, uma hora ou outra o trem aparece, pode ser uma candidíase, uma micose ou outro sintoma que você tem pré-disposição. Vitamina D abaixo de 50, se está abaixo de 50, sua imunidade não vai bem, você está com dor, dor em algum lugar, sempre ficando doente, então vai para o sol, se não dá para tomar sol, vai ter que suplementar. Ácido úrico acima de 6, hemoglobina glicada acima de 5 e PCR acima de 0.1, são sinais que você não está colocando nutrientes no seu corpo, você está colocando coisas que roubam sua energia, roubam sua vitalidade, eu vou explicar aqui mais na legenda. Então, vamos lá, vamos lá.